Mais uma semana de Copa do Mundo no Brasil. Amanhã o nosso time entra novamente em campo. É a Copa das Copas. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem os detalhes. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. O Maracanã foi construído para receber a Copa de 1950. Agora foi remodelado e vai ser palco da final do campeonato. No domingo, a Arena recebeu o primeiro jogo, Argentina e Bósnia. 2 a 1 para o país vizinho, com uma torcida animada. Mais de 50 mil argentinos acompanharam daqui do Rio de Janeiro a partida. A expectativa é que o Brasil receba 600 mil turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo. O Rio de Janeiro deve receber a maior parte, cerca de 90 mil. O branco e o azul claro tomaram conta do Rio de Janeiro. Quase 75 mil torcedores lotaram o Maracanã. Os hermanos eram maioria, mas os bósnios também marcaram presença. Várias vias de acesso ao estádio foram interditadas antes da partida e a maioria do público preferiu ir ao jogo de metrô. Argentinos que desceram na estação ao lado do Maracanã disseram que o trajeto foi tranquilo. Muito rápido, 25, 30 minutos da Copa. O esquema de segurança ao redor da arena reuniu mais de 3 mil homens. Este bósnio disse ter se surpreendido com a estrutura do país. Excelente preparação, excelente organização, transporte, eventos, tudo é perfeito. Há 64 anos, o Maracanã não sediava uma partida de Copa do Mundo. A preparação do estádio para o torneio de 2014 exigiu reformas dentro e fora da arena. O Maracanã se tornou mais seguro, mais confortável e acessível aos torcedores. A reforma durou dois anos e oito meses. A área do estádio passou de 189 mil para 240 mil metros quadrados. A arena ganhou duas novas rampas de acesso, cadeiras numeradas, quatro telões e um sistema para economia de energia e água. A adoção de projetos sustentáveis foi uma das exigências do governo federal para a liberação de financiamento. A reforma do Maracanã superou um bilhão de reais. Desse total, 400 milhões vieram de financiamento federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No lado de fora do estádio, a prefeitura investiu em ciclovias e novas calçadas. Sim, perfeito. Estamos muito contentos, muito bem, sem nenhum problema. Nesta segunda-feira, o ministro do Turismo foi ao Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, e fez um balanço desses cinco dias de Copa do Mundo. O Brasil tem sido avaliado positivamente ao longo dos dez anos de pesquisa que o Ministério do Turismo faz, acima de 95% de posicionamento favorável e de recomendação de retorno ao nosso país. Nós estamos colecionando aí um conjunto de relatos muito interessantes dessa experiência de nós estarmos aqui no Brasil, convivendo com mais de 186 nacionalidades distintas, com os estimados 600 mil turistas internacionais e os 3 milhões de brasileiros que vão circular na Copa do Palá. E o Brasil tem sido avaliado na Copa do Palá.